Bom dia! Hoje são 11 de junho de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com a revista Isto É, desta semana, revista Isto É. E aqui aquela expressão do George Floyd. Eu Não Consigo Respirar, revista Isto É, 10 de junho de 2020, número 2630. Aqui na primeira página logo da revista, uma propaganda de uma empresa, GoFit. Aqui está, propaganda GoFit, combustível servido em domicílio, GoFit. E aqui abaixo, aqui abaixo, nesta expressão aqui, há um erro de língua portuguesa. Um erro de língua portuguesa. Vou ler. O combustível, o combustível preciso que toda gente precisa. O combustível preciso que toda gente precisa. Vou aproximar esse período aqui, essa oração, para que você aí veja com cuidado. Então, veja aí, o que está escrito na revista. O combustível preciso que toda gente precisa. Há um erro de língua portuguesa aí, gente. Qual é? Onde está esse erro aí, você acha? O combustível preciso que toda gente precisa. O erro aí, gente, está na regência do verbo precisar. Veja aí no final. Precisa. Precisa. Toda gente precisa. Entendeu? Aí, o verbo precisar. E o erro está aí, na regência desse verbo. Entendeu? O combustível preciso que toda gente precisa. Esse verbo aí, precisar, toda gente precisa, você vê direitinho que ele está no sentido de necessitar. Trocando pelo verbo necessitar, eu diria assim. O combustível preciso de que toda gente precisa. O verbo precisar, no sentido de necessitar, é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Ele pede um complemento. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Entendeu? Quem precisa, precisa de algo. Precisa de alguma coisa. É um verbo que exige a preposição de. Quem precisa, precisa de. E o de, a preposição, que é obrigatória, ela não está aí nessa oração. Então, o certo seria assim. O combustível preciso de que toda gente precisa. Entendeu? E aí está o erro. Não apareceu aí a preposição de exigida pelo verbo precisar. Então, o correto seria, repito, grave bem. O combustível preciso de que toda gente precisa. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.